Ocja é uma daquelas apostas que a Netflix faz de tempos em tempos, dessa vez com um pé no ótimo mercado sul-coreano de cinema sobre um superporco desenvolvido por uma empresa alimentícia e uma menina coreana que tem um relacionamento de irmãos com o tal do animal. Dez anos depois de ser enviado para a Coreia do Sul, Ocja precisa voltar para sua casa original nos Estados Unidos e o enredo foca no sofrimento da separação dos dois, com pitadas de ativismo vegetariano. A Netflix lançou o filme durante o festival de Cannes para validar a ideia de cinema, mas deu um erro na exibição do primeiro dia e o público vaiou, e muita gente sugeriu que se você quer assistir um produto da Netflix, a maneira certa é esperar para ver em casa. Independente disso, Ocja é um filme interessante do diretor John Hubong, que se destacou com Memórias de um Assassino, um dos melhores filmes policiais deste século. É dele também, Mother, A Busca pela Verdade, um drama sensacional com umas pitadas de sei lá, horror, e O Hospedeiro, um filme de monstro um tanto quanto fora dos padrões. E ele ganhou o mundo mesmo com O Expresso do Amanhã, que é o seu primeiro trabalho completamente direcionado para o mercado americano. Uma fantasia futurística com arte e histórias em quadrinhos, que não é a coisa mais espetacular do mundo, mas que cumpre bem o seu papel de entreter o público. Ocja é um filme meio fora da curva na carreira dele. O problema nem é o roteiro com aquele discurso estabelecido sobre a crueldade com os animais, filmes, ou mesmo a pegada meio piegas, o problema é que Bong fez um produto que fica no meio do caminho. Se tentarmos entender como um filme infantil, por causa da óbvia referência a Mamãe, eu quero ser Hayao Miyazaki e fazer a minha própria versão do meu amigo Totoro, ele falha, pois é violento demais para crianças e conto de fadas demais para adultos. Mas deixa eu esclarecer uma coisa. Ocja é o primeiro grande filme da Netflix. Não é absolutamente original, mas é bonitinho. Entrega uma mensagem final poderosa que vai fazer o público carnívoro pensar por uns 5 minutos o quão brutal é o consumo de carne pelos seres humanos. John Rubong é um ótimo diretor, com uma capacidade ímpar de contar histórias. Mas Ocja parece patinar nas suas melhores ideias, parece ser ocidental demais para os elementos orientais propostos e fleta mais com as fórmulas quadradinhas de Hollywood do que com a criatividade do cinema coreano. A computação gráfica do Super Poco não é perfeita, mas é quase. O ser digital rouba a cena enquanto os atores de carne e osso deixam a desejar. Seu Hyuan, a atriz que interpreta a coreaninha, que cria uma relação de irmandade com Ocja, é uma fofa, mas a sua presença se pede com o desenvolver da história. Tilda Swinton faz Lucy, uma personagem caricata demais para variar. A chefona dona da Miranda, a tal empresa do mal. O Paul Dano costuma ser um bom ator, mas naturalmente tem aquela cara de nada que o deixou famoso, e essa cara de nada prevalece no papel de Jay, o chefe de uma organização ecoativista que tem o objetivo de salvar Ocja das mãos de Miranda. E temos Jake Gyllenhaal. Pois é, Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal interpreta Johnny Wilcox, um daqueles especialistas em animais que a gente vê nos programas de domingo da televisão, e que foi escolhido para ser a imagem da empresa mirando pelo mundo. Nos últimos anos o sujeito entregou interpretações absolutamente geniais em animais noturnos, zodíacos, suspeitos, homem duplicado, isso para fazer uma lista curta. Mas aqui em Ocja eu fiquei com uma dúvida. A sua interpretação é genial ou é terrível? Sempre que ele aparecia na tela eu me perguntava pra que aquilo? Qual a motivação do diretor ao pedir para ele interpretar daquela maneira? Aquela porra foi proposital, gente. A interpretação dele é o reflexo do tom do filme. Será que Ocja não é um produto arriscado demais para o público da Netflix? Se bem que a Netflix pode bancar, e eu gosto dessa coisa de permitir espaço para riscos, de inseto ou não, e isso é um ponto para a Netflix. Eu continuo fã do John Hubong, seus trabalhos anteriores são geniais e incríveis motherfuckers e merecem ser vistos. Mas Ocja tem alguma coisa errada. É um filme que fleta com a anarquia e entrega uma mensagem fofa e terrível ao mesmo tempo. Fofo demais em alguns momentos, pesado demais em alguns outros momentos, e com a porra do Jake Gyllenhaal. O que você acha dessas últimas apostas da Netflix em termos de filmes? Deixe a sua resposta nos comentários e INSCREVA-SE no canal. Marca no sininho para receber os avisos de novos vídeos e se torne definitivamente um rabugento. E nem todo mundo pode ser rabugento. Você pode! E essa camiseta que estou usando? Muito legal! Eu recebi da Parabox junto com outras que vou usar nos próximos vídeos. Visita lá o site parabox.com.br, escolhe as outras estampas exclusivas, use o código Somos Todos Rabugentos, tudo junto, e ganhe 10% de desconto durante todo o mês de julho. Fica de olho nas estampas dos próximos vídeos, é uma mais legal que a outra. Entra lá no site da Parabox e escolhe a sua. E se você já é um rabugento, compartilhe esse vídeo. Quanto mais pessoas esse vídeo alcançar, mais o canal cresce. E se você não é, seja! Se inscreva, apoie o canal, compartilhe os vídeos. Se você acha que ainda não tem um bom motivo para se inscrever, assista aos outros vídeos. Tem para todos os gostos. Vai que um deles te anima!